1,50 pontos de cara, ele já assume a vice-liderança da competição Vai embora, vai embora, é o Edevaldo Ferreira de Andradina, Toro Sicaro Já ganhou três caminhonetes, é o pinta-campeão brasileiro Ele vem conferindo, ele vem em oitavo de nota, abrindo, decolando, vai embora Começou a disputa final, Edevaldo, ai, ai, ai Esse é isso, Toro Sicaro pra ele, na boiada do João Ikegami Robson Agora começa a disputa final, são os melhores atletas de pulos E os melhores competidores classificados por nota E o pinta-campeão dificilmente vai ao chão de um Toro que tem a troca direção na direita Só que quando o Toro vem a troca direção na direita, o Toro é um Toro bastante intenso Faz pressão nas esporas do multicampeão, sem nota, por pinta-campeão brasileiro Ali vem de novo o repartimento, ali, mão pra ele, apoiada, resultou, é ativo, tá pronto Bora, vai embora, vai embora, conversou a disputa final na tua mão, jogando praça, acompanhando, bom Jogou de novo, chegou lá, conferiu, foi tudo embora, meu Deus Atenção, atenção, assistência médica, já ficarem atentos por gentileza Olha como esse esporte é imprevisível, Toro ativo da Fortaleza O Toro tem a troca direção na direita, ele também tem centro Só que o Toro vai aumentando a velocidade do giro e vai fazendo pressão nas esporas Puxando ele dentro da roda, antes dos oito segundos O super-touro ativo do Raul Fortaleza Deixa eu descer A punhada do Neto Prearo Ele finaliza nos Estados Unidos o campeão do Barretão Vale a disputa final, baroto O campeão do Rio Verde vai embora, meu Deus A gente é de novo, nossa, que foi tudo, que é o cara da nossa senhora A gente é de novo O homer na disputa final que não consegue montar em seu Toro por oito segundos E o campeão do Rio Verde, Barretos Duas vezes finalista mundial Vocês vão ver que o regra do jogo que o Toro faz É o Toro que movimenta o longo Torce, prancha, leva ao chão Esse super-talento sem nota Regra do jogo com o Raul Neto Prearo Quem que continua confiando esse agriano O Toro é essa virila júnior da boiada Guti Bull sobe, não me espetiu Abrindo, decolando, vai embora, menino Nossa senhora, que boizão duro Ele entrou na canhota, na roda, na canhota Cadê as palmas, vai parar no boi, nossa senhora É na canhota, é na roda, é na canhota, gente Quando o Adriano do Vale fala, é na canhota, é na roda 38 pontos do Adriano do Vale É o novo líder, alô, meu irmão Bruno Rosa Deixa descer um dial do Neto Prearo Vem subindo Dom Smith A boiada pra ele, a boiada do Neto Prearo Vai embora, vai embora, eu tô no Mundial A boiada do Neto Prearo Esticou o pulo, meu Deus, que boi duro Nossa senhora, sentado no morro A TV Rodei vai mostrar em câmera lenta O que esse cara fez em cima do touro mundial E os juízes O Marcelo com o Silvanei Carvalho vai revisar Atenção pessoal da TV Rodei, por gentileza Quando nós falamos que a tropa de elite De montadores em touro São os melhores montadores do Brasil Nossa senhora E o Juruna, junto com os brutos do Vale Mostra o porquê Que a gigante do Vale do Paraíba Se tornou a melhor festa de toda a região Atenção Vem pra touro, sub-zero A boiada do João Miquegame O portão do humanitário Os brutos do Vale Boa lá, show A briga do Neto Não vai embora, João Lucas Entrou na canhota, rodando Jogando o braço Parando no boi Esporiando Cadê as palmas Entrando no boi Entrando no boi Na roda Do jeito que ele queria Dormiu na mão dele, gente Um grupo de sete amigos De sete pessoas capacitadas Criaram a gigante do Vale do Paraíba Trouxeram a tropa de elite Montadores em touro do Brasil Numa disputa final Numa decisão final Olha o que o Nilson vai fazer Ele vai abrir a perna direita Ele vai fazer manobras ousadas Porque a partir de agora Adriano do Vale Temos um novo líder Na gigante do Vale do Paraíba Oitenta e nove pontos Oitenta e nove pontos Seu novo líder Rodeio em touro Agora por oitenta e sete vírgula Vinte e cinco pontos E tomar o chegão de campeão Da mão do Nilson Martins Touro ele tem pra isso Adriano do Vale Deixa descer pra beber A boca decolando Vou embora Vambora menino Nossa senhora Na contra mão Vou dando boi aí Nossa que boi duro Meu Deus Que ouro líder A boiada Que disputa Semifinal eletrizante O repertório Do Adriano do Vale É o cara que há trinta anos É responsável Pela locução Pela narração Do Barretão E agora ele também Faz parte Da gigante do Vale do Paraíba A moda é boa A narração é boa E a tropa de elite Também é boa E os atletas de pulos Também são os melhores Infalizantes Sem nota Adriano do Vale Ele vem de Populina Touro Batman A boiada A boiada A boiada A Fortaleza Do Calvo e do Bertola Tá pronto Ele precisa de oito segundos Dobrou o pulo Voltou na contra mão Que boi duro Meu Deus O que é isso G? Touro Batman Igual o Adriano do Vale A página do plantel Da Fortaleza Do meu companheiro Calvindo Bertola Vocês vão ver Porque o Adriano do Vale Hoje é um dos melhores Locutores do Brasil E há trinta anos Ele é oficial Do Barretão Atenção Também eu rodei Desde o início Quando o Adriano do Vale Fala Que duro Duro O que é isso? Olha a saída desse touro Olha como ele anda nas mãos Fica a noventa graus E agora tem a troca direção Na esquerda Fazendo movimento contrário Empurrando o Marco Antônio Sobre a guiote Na lateral O super touro Batman Fortaleza Cali Bertola Nós somos ACR E agora tem a troca direção 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 Obrigado.